E aí eu tô aqui então pensando em fazer minha borboleta para o desafio do grupo no WhatsApp. Então o que eu tô planejando? Peguei uma telinha daquelas telas de passarinho, eu colei então na cartolina já com a borboleta recortada, certo? E aí então eu vou cortar essa tela para que a asa da minha borboleta fique bem mais resistente, porque como é uma borboleta até grande, né? Então ela tem que ficar bem reforçada para que não quebre facilmente, porque eu quero uma peça para ficar depois, né? Não só para apresentar para o desafio. Eu quero colocar essa peça no meu jardim. Então aqui tá, já cortei a tesoura, todas as beiradinhas, né? Aí então agora eu tiro a fita adesivo que tava segurando. Ok? E aí então minha intenção é ir colocando a massinha de cimento aqui por cima dessa tela. E aí depois eu viro e coloco do outro lado. Então eu pretendo fazer uma massinha bem firme, para que dê mobilidade, né? Que eu possa virar. Estou aqui lutando com o corpo da minha borboleta. Eu fui fazer aquela técnica da Maria Salete dentro da meia feminina. E aí quebrou, tive que fazer umas emendas aqui com durepox. Mas vamos que vamos. Eu vou cumprir esse desafio, se Deus quiser. E aí E aí Eu vou cumprir esse desafio, se você quiser fazer uma massinha de cimento aqui com durepox. Eu vou cumprir esse desafio, se você quiser fazer uma massinha de cimento aqui com durepox.